Música É o dia 11 de outubro, feriado estadual, uma homenagem a criação de Mato Grosso do Sul. E olha, em dois anos o estado quase dobrou o número de pequenas empresas em funcionamento. O índice é maior que a média nacional, o indicativo de que o sul mato-grossense tem vocação empreendedora sim. Mas boas ideias e vontade não são tudo na hora de virar um empresário. É o que você vai ver agora na terceira reportagem da série especial MS 35 Anos. Essa é a profissão que sobrevive em favor da vaidade. Corte ou penteado que para elas fazem toda a diferença. E faz mesmo. Beleza que exige esforço e paciência. Cabelo repartido de um lado e do outro. Puxa dali e seca de lá. Para ficar bonita é preciso tudo isso. Temos aqui duas cabeleireiras. Uma é Flávia, dona do salão de embelezamento. A outra é Keila, que reserva um tempo com as clientes para se dedicar só a sua vaidade. Entre as madeixas, a afinidade foi surgindo e tornaram-se grandes amigas. Depois de trabalhar mais de 15 anos em vários salões de beleza, a Flávia decidiu inovar e ter a sua própria empresa. Este salão ela abriu no início deste ano e em apenas seis meses já começa a ter o retorno financeiro daquilo que investiu. Para quem começou ontem como empresária em tão pouco tempo, esse resultado positivo veio até que rápido demais. Mas para isso Flávia teve de se agarrar na motivação das amigas, que deixaram o medo de lado. Eu estava muito acostumado de ter, como se diz, alguém por detrás, um patrão por detrás de mim. Eu só venho com a minha mala, trabalho e vou embora. E os gastos ficam com o dono do salão. Aí eu falei assim, nossa, eu vou investir, será que eu vou ter o retorno? Vem aquelas... Só que assim, eu confiei em várias pessoas do meu lado. Não, vai me dando aquele empurro. Eu conheço você, conheço seu trabalho, sei que você é capaz. Eu acreditei mais nelas do que em mim. Depois que a Flávia decidiu criar o seu próprio salão de beleza, a Keila não pensou duas vezes e foi atrás. Já se identificou, a gente dá certo como cabeleireira, como amiga, então a gente tem que ir atrás, né? Quando gosta, quando dá certo. E para não ser mais uma com o novo salão de beleza, Flávia tem de inovar. Realizar promoções, dar aquele desconto convidativo e ser uma profissional também da arte de se relacionar. Então a gente bora uns pacotes diferentes, né? Vende para a cliente antecipar os ingressos, elas concorrem a coisas que ela gosta, né? Então é um encontro entre as amigas, onde ela fica bonita por pouco, né? Por um preço mínimo, concorre a brindes e sai bonita. O atendimento faz muita diferença para o sucesso de um negócio. Então a relação serviço, a gente até fala que 5% é produto e 95% é serviço, em qualquer negócio que você vai fazer. Então vai ficar muito mais lembrado o atendimento que você fez para mim do que o produto que eu comprei. Só de março a julho deste ano, o SEBRAE de Mato Grosso do Sul atendeu mais de 3.600 pessoas interessadas em se tornar empresárias. E uma das dicas é ficar atento ao ramo em que pretende se investir. A principal dica é conhecer meu cliente. Quem vai comprar? Às vezes eu me apaixono por aquela ideia. Eu, né? Mas eu vou ter cliente para isso? Meu cliente, eu vou ter cliente suficiente para que eu, minha empresa, passe do ponto de equilíbrio, que ela comece a dar resultado? É, e esse modelo empresarial de multiplicar em lojas, para quem sabe administrar é um bom negócio. Todos esses artigos de bijuterias já fazem parte de uma franquia. É a nova coleção Primavera-Verão. A franquia de bijuterias, que nasceu em Campo Grande há dois anos, já deslanchou no mercado. Tem uma loja no Rio de Janeiro e outras três serão lançadas em breve em São Paulo, Santa Catarina e também Minas Gerais. Janaína, essa é a ideia da marca, né? Promover essa expansão em diversas regiões do Brasil. Nosso processo de expansão está bem acelerado. Nós buscamos fechar a média de 13 unidades até o final do ano. Para divulgar a marca, Janaína usa também o meio virtual. Pela internet, a franquia ganha admiradores e possíveis franqueadores interessados em trabalhar com a marca. Além de, claro, prestar serviço de assessoria de moda. Todas as peças são importadas dos Estados Unidos e da China. Mas a ideia é de que a marca tenha o seu próprio desenho. Franquia Sumatogrossense, que nasceu já com personalidade de sucesso. Nós detectamos exatamente essa falta no mercado de produtos com design moderno, produtos de qualidade, mas um preço acessível. Porque a mulher hoje, ela quer usar uma bijuteria nova a cada semana. No microempreendedor individual, desde 2010, o Estado já tem registrados mais de 46 mil empresários. Desse total, 21.229 são de Campo Grande. Números que mostram o perfil empreendedor, que representam 79% de todas as empresas acumuladas. Nos mais de 30 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Nós temos aí um cenário sendo mudado. Nós temos grandes indústrias se instalando no Estado, que acabam movimentando toda essa cadeia produtiva. Então, a grande indústria, por exemplo, em Três Lagoas, chegou no local, então está movimentando toda uma característica ali do pequeno empresário. Então, são oportunidades que vão surgindo. E o empreendedor, né, aquela pessoa que vê a oportunidade, que corre o risco calculado, que enxerga lá na frente, ele está aproveitando essa oportunidade. Ao contrário das confeitarias, que destacam sabores, recheios, coberturas e muitas ornamentações, temos aqui uma casa de bolos caseiros, daquela tradicional receita saborosa da vovó. Uma ideia pioneira em Mato Grosso do Sul e que tem dado muito certo. A produção dos bolos começa cedo, entre 4 e 5 horas da manhã. A equipe é acelerada. Enquanto uma prepara a massa para ser informada, a outra raspa o limão para dar aroma e sabor. São mais de 20 receitas. E já tem uma fornada saindo. Depois de alguns minutos resfriando, desenforma. E olha só que maravilha! Ele é o dono da primeira casa de bolos caseiros de Campo Grande. Estava insatisfeito como assalariado e queria ser empresário. A primeira coisa era trabalhar com alguma franquia. Comprar alguma franquia. Porque a franquia, a gente tem na cabeça que é um negócio já testado e que deu certo. Aí o segundo passo era trabalhar com alguma loja que trabalhasse com acessório para casa, para construção. Fazer um mix desses produtos. Mas no final das contas mesmo, a gente acabou apostando na área de alimentação. Hoje o empresário já tem duas lojas na capital. Está finalizando o manual do franqueador e ajustando as cláusulas do contrato. Porque a hora de expandir é agora. Até o início do próximo ano, a gente finaliza um projeto para Campo Grande, que são de três lojas próprias. Para o próximo ano, a gente parte para uma expansão mais voltada para a franquia. Para também possibilitar esse negócio para outras pessoas que têm o interesse de abrir. Administrador de empresas que se tornou um boleiro de mão cheia. Boleiro eu sempre quis ser mesmo, sempre quis ser jogador de futebol. Acabei se transformando em boleiro, fazedor de bolo. Mas é uma mudança muito grande. A gente precisa realmente acreditar no que você está fazendo e correr atrás do sonho. Não tem outro segredo.